I'm Rachel on the beat Boila vim Logo hoje decidi criar a minha vibe Pernas pra baixo, cabeça pro ar Já tô numa mano ou só quer flutuar Então deixa o moniga voar Deixa o moniga voar Deixa o moniga voar Deixa o moniga Deixa o moniga voar Deixa o moniga voar Deixa o moniga Deixa o moniga voar Deixa o moniga voar Deixa o moniga voar Deixa o moniga voar O viram pela vim e na treca, bitch Fico assustada, tô matando os puto, nigga Diz que não se passa nada, hoje já vou Sem asa, tenho uma casa na NASA Deixa o moniga delisar no beat, tipo uma serpente Já corri com o mais velho, mas fiquei na linha da frente Também quero ser famoso, quero ver a guitarra do rap Só consigo ver amanhã, então me chamem de evidente Tua comandagem o inteiro, pode esquecer o presidente Hoje é só no sky, pra amanhã não passa fome Nigas dizem que a minha gang voa, voa Tipo drone, vejo todo o rap em baixo Posso lhe chamar de piso Aquilo que tu vês na perna do will, nigga, não é piso Yeah, esse é peixe, nigga, estás a ver, né? Que falaram que eu nunca ia buzzar pro sky Yeah, mas hoje eu vou voar, motherfucker Logo hoje decidi criar a minha vibe Baby, pernas pra baixo, cabeça pua Já tô numa mano ou só quer flutuar Então deixa uma nigga voar Deixa uma nigga voar Deixa uma nigga voar Eu só quero poder voar na vibe tipo um astronauta Atingir notas de porquesta, poder colocar nas pautas Vibe flométrica, rija na minha mente, o que não falta Põe velho os limites, já não metas e listas as estradas Nem ligo mais pra os beats, mano, sempre a dano duro Quando aí bala, não te mato, te faço dançar com o duro O arrogante no presente, mais riquinho no futuro Eu só quero voar com as niggas, me esquecer de quase tudo Hater, deixa o muniga voar Deixa o muniga se sentir fly Não quer bife com ninguém, só queremos estar bem Só quer estar de cabeça pro ar Com meus sonhos poder realizar Com um bando sempre a motivar Corre, não me cansei, persisti, aguentei Então deixa a minha onda voar Logo hoje decidi criar a minha vibe Pernas pra baixo, cabeça pro ar Já tô numa mano, eu só quero flutuar Então deixa o muniga voar Deixa o muniga voar Deixa o muniga voar Deixa o muniga Deixa o muniga voar Deixa o muniga voar Deixa a muniga voar Deixa o muniga voar Deixa o muniga voar Deixa o muniga voar Hey, yeah